Leila Leila Vou olhar sereno Transformam tudo na vida Bem facilita-me isso Vamos cá morrer De amor Lembrar Não está nesse mundo Para viver Com o amor sem preconceito Mas não desfruta Esse sentimento Oh, Leila Leila Acabou de presar Minha sofrimento Oh, baby Não está selado No explicidade Oh, Leila Já me entregou Minha coração Oh, Leila Leila Porque toda a minha vida Revela Mesmo segred Já me dá Por tudo Ponte Minha Leila Minha 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 VO Minha 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 Na manha luxe, quando levanta, me lembra na mão, me chorar, minha vida continua. Líada manchê, vou passar por lá, me levanta, me chorar, minha vida pensa na mão, minha vida pensa na mão. Líada manchê, quando levanta, me lembra na mão, me chorar, minha vida continua. Líada manchê, vou passar por lá, me levanta, me chorar, minha vida pensa na mão, minha vida pensa na mão, minha vida pensa na mão. Minha vida pensa na mão. Minha vida pensa na mão. Minha vida pensa na mão.